Eu sou casado e tenho quatro filhos hoje, mas tenho Deus que é todo diferente, tenho Raimundo que é muito estudioso, e tenho Nicos que é muito interno e cheio, tenho Francisco que é um amigo local, já tenho Paulo que é rendido a valer, tudo no Paulo é diferente dos outros, três filhos cabeça frio, Paulo tem cabeça, tem que ir, tudo no Paulo é diferente dos outros, três filhos cabeça frio, Paulo, por dizer que a cabeça do meu Paulo, E a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e as mãozinhas pra cima, e joga pra cima, E a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e tenho Nicos que é muito estudioso, E tenho Nicos que é muito interno e cheio, tem que ir, tudo no Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, E a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conflito, e a cabeça do meu Paulo, só me dá conf E a cabeça do meu pão, não vejo isso não, não é só que eu vejo com o meu sol. E a cabeça do meu pão, o meu velho não durar, a cabeça do meu pão, não só me dá pra digar. A cabeça do meu pão, não vejo isso não, não é só que eu vejo com o meu sol. E a cabeça do meu pão, o meu velho não durar, a cabeça do meu pão, não só me dá pra digar. Faz o barulho!